Um cidadão acusado de estelionato, ele seria um dos partícipes em diversos crimes, diversos golpes aplicados principalmente contra pessoas moradoras na zona rural. O estelionatário fazia o seguinte, ele via no jornal algumas pessoas anunciando tratores e em alguns casos se passando por médico para ter uma certa credibilidade, ter mais credibilidade e pagava com cheque clonado, com cheque frio, os meninos, os trabalhadores rurais, aí ficavam no prejuízo. O pessoal da P2 começou esse trabalho e já prendeu alguns integrantes da quadrilha e ontem a Polícia Civil foi atrás de mais um. Esse cara é folgado, hein? Vejam só. Policiais da Delegacia de Furtos e Roubos da 10ª Subdivisão Policial cumpriram o mandado de prisão contra o Adriano Pedroso, de 30 anos. O acusado faz parte de uma quadrilha de estelionatários que aplicava golpes na compra de equipamentos agrícolas usados, que eram vendidos por agricultores da região de Londrina. Para dar mais credibilidade à negociação, um dos membros da quadrilha ligava para as vítimas se passando por médico e dizia que um funcionário seu iria levar os cheques para fechar negócio na compra do trator. Este funcionário, na verdade, era o estelionatário preso pela Polícia Civil. Ele entregava os cheques sem fundo e levava o equipamento embora. Uma das formas que a quadrilha se utilizava para dar mais credibilidade às vítimas no momento da aplicação do golpe. Quem levava esse cheque geralmente era o Adriano Pedroso e um outro indivíduo já preso anteriormente em flagrante, de nome Nicolas. Sempre esses dois intermediários que faziam a transação e levavam os cheques até as vítimas. Os tratores eram contratados uma empresa de transporte, onde pegava esse trator e destinava onde os estelionatários provavelmente estavam esperando para fazer um outro transporte e dar outra destinação a esse VI. Outros integrantes da quadrilha também já foram presos e dois equipamentos recuperados. Um belo serviço da Polícia Militar que interceptou a venda e a intermediação desses tratores numa cidade aqui da região, então conseguiu prender parte dessa quadrilha e recuperar o bem de duas vítimas. Nós apuramos que o Adriano era o cabeça desse grupo aí. Nós sabemos que tem outras pessoas envolvidas que serão ainda alvo da investigação. O que nos causa revolta é que pessoas simples, agricultores, acabaram sendo vítimas desses elementos e entregando, num determinado caso, um único trator que o agricultor tinha e, obviamente, trazendo um prejuízo enorme para essa pessoa. Adriano foi preso quando estava escondido em uma casa no Jardim Nova Esperança, na zona sul de Londrina, e deu bastante trabalho para a polícia. É um elemento cara de pau, folgado. Você percebe na conversa com ele que ele não está muito preocupado com o que está acontecendo e por isso que a gente quer, realmente, até fazer um apelo aí, se tiver outras vítimas dessa pessoa, que procure a delegacia, que nós temos o maior interesse em esclarecer mais casos envolvendo sua pessoa. Você realmente aplicou golpe nesse pessoal? Não, eu aprendi golpe em ninguém, não. Tem um monte de vítima que disse que reconheceu você. Agora você já tem várias passagens, né? Ah, passagens. Você realmente cometeu esses crimes? Não, não tem nada. Mais o que é da vida? Não tem nada. Nada, a não ser aplicar golpes. Só o uniforme aqui não tem nada a ver, tá? Só para deixar bem claro aqui que ele não trabalha nessa empresa. Não tem nada a ver. Só que, porque apareceu bastante imagem aqui, então a empresa, a empresa aqui é empresa séria, aqui da cidade de Londrina. O problema é o tranqueiro aqui, ó, o tal do Adriano Pedroso. Diz que ele é folgado. E quando o cara é folgado assim, é simples. É só ter todo aquele carinho especial. Sabe qual que é o carinho especial, né? É o cara respeita as caras. É assim que se faz. Diz que esse cara, ele abordava as pessoas na zona rural, cara. O cidadão lá está trabalhando suado, principalmente esses agricultores, né? Compra um tratorzinho, tem que vender porque a situação não está fácil. E vai um sem vergonha desse aí com o restante da quadrilha e dá um chapéu no homem, como fica lá o resto da vida para conseguir comprar um trator de novo. Felizmente, graças ao brilhante trabalho da P2, o Diniz e a equipe, os integrantes dessa quadrilha foram presos. E o delegado Edgar Soriano, depois que o Diniz começou a levantar e ir atrás e prender alguns bandidos, passou tudo para o Dr. Edgar, que daí seguiu o caminho e conseguiu prender o restante. Parabéns às polícias, tá? Parabéns. Esses caras aí, a polícia acredita que eles aplicaram diversos golpes, não só em Londrina, era no Paraná inteiro. E tem mais gente para cair ainda. Pode ter certeza que...